Vamos aprender sobre o solo? Vem comigo, hein? Nunca pensei que o solo fosse ser assim Formado pelo intemperismo, desagregou pra mim Como a matéria orgânica e a água formação Contempo a maturidade e a transformação Horizontes O, A, tem solo escurecido No B, as cores claras em ferro e quartos é rico Nos horizontes C e R, intemperismo é pouco Em áreas que chove muito, lixo e veado todo Só sei que o laterite que é ácido, você fica esperto Litossol, o solo raso igual de um deserto Lembre-se, nós temos algumas áreas com solos verdes no Brasil O litoral do Nordeste com maçapê E bem que naice e calcário No centro-sul do Brasil, a terra roxa Um solo formado por basalto, rochas vulcânicas Também com altíssima fertilidade Vem! Nunca pensei que o solo fosse ser assim Formado pelo intemperismo, desagregou pra mim Formar matéria orgânica e água, formação Contempo a maturidade e a transformação Horizontes O, A, tem solo escurecido No B, as cores claras e ferro em quartos é rico Nos horizontes C e R, intemperismo é pouco Em áreas que chove muito, lixo e veado todo Só sei que o laterite que é ácido, você fica esperto Litossol, o solo se volta em um deserto YEE HOOOOOO Música